Aí foi isso. Aí, moleque, nessa hora aqui que eu salvei, salvei a minha filha. Olhei pra ela do nada e vi ela engasgada sem conseguir respirar. Irmão, ela tava se debatendo. Levantei ela rapidamente sem saber o que fazer e coloquei ela no peito. E comecei a dar uns tapinhos nas costas dela pra ela. E ela está bem. Papai te ama, filha. Ela já nasceu entrando na porrada. Porque quando ela tava vermelha, filha, só foi botadão. Uá! Não, eu tô brincando. Mas, caralho, essa hora foi foda, filha. Porra, foi desesperador. Um ano de subir mais de três anos de follow my con. Agora, fora de marola mesmo, tu é um cara foda e vai ser um pai incrível pra tua filha. Orgulho de ver o que tu conquistou. Tá. Nossa, você conta muito com a... Não, eu vou contar sério agora a história. Tipo assim, eu tava no celular. Moleque, eu não dormia. Eu tava no celular. Eu vi muito vídeo, moleque. Eu vi muito vídeo. Eu vi batalha de rima. Eu conheci aquele cara que rima pra caralho novo aí agora. Prado. Mano, eu vi batalha de rima. Eu vi vídeos. Pesquisei sobre coisas. Caralho, me tornei muito influente. Adcuri muita informação durante esse... Porque tu fica muitas horas ali só olhando mulher grávida gemendo de dor. Aí, porra, eu tô ali. Moleque, quando eu tô assim, aí eu peguei um cochilinho aqui. Ele tava dormindo pra caralho. Aí eu peguei um cochilinho. Moleque, quando eu peguei um cochilinho, eu olho assim. A larinha, ela tava assim, ó. Falei, que porra é essa? Falei, que porra é essa, moleque? E ela... Cara, porra, mano... Porra, só de... Tô brincando aqui agora. Mas na hora, velho, eu pensava que eu ia fartar, velho. Sério mesmo. Eu pensava que eu ia fartar, velho. Ela tava... Cara, ela tava da cor da touca dela. Tá ligado essa touca aí? Ela tava da cor da touca dela. Se debatendo demais, mano. Só faltou ver o tutorial de como ser pai. Aí, tipo, ela tava se debatendo. Aí, mano, eu peguei ela assim. Eu peguei ela assim. Levantei ela. Falei, filha! Filha, para! O que que foi? Mano, aí... Aí botei ela no peito. Cara, foi extinto. Eu nem sabia de nada, velho. Eu não sabia de nada. Aí, levantei ela assim nas minhas mãos. Botei ela no peito assim. Falei assim. Filha... Aí ela começou a... Eu falei, coxa, filho, papai. Vai. Coxa, filho. Coxa, suja, papai. Pode fazer. Não tem problema, não. Aí ela começou a cuspir. Aí... Porra, minha blusa ficou cheia de coisa aqui, ó. Moleque, que desespero, viado. Aí, que desespero. Juro. KKKKKKKKKKKK. O cara perguntou para a filha recém-nascida esperando ela responder. Entre dureza e dentivo ou sete. Caralho, mano. Parece que eu tenho psicológico para jogar minha dentivo ou sete. Porra. Eu não posso... Porra. Demonstrar medo agora, não. Ela já nasceu? Não, não, mano. Isso daqui é uma prévia. Isso daqui é um spoiler que eu tive dentro do útero da minha mulher. Entendeu? Isso daqui é uma prévia. Botei um drone lá dentro. Ah, o drone está sobrevoando os corações. Aí tirou uma foto e mandou para mim. Isso daqui é uma prévia. Isso daqui é um pacote do FIFA, né? Não, pai vinha. Um pacotinho aquele de prévia. Cara, eu falei os corações porque você sabe que minha filha também tem coração, né? Então, dois ou mais corações se torna no plural. Então, eu botei os corações. O coração da minha mulher e o coração da minha filha. Está gostando de outro. Vou entrar na academia e me tornar um alfa. Um alfa? Cara, eu já falei que mulher não gosta de um...